Tão Difícil Acredito numa história de amor Um sonho lindo, um sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Um anjo me falar Quantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo, um sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar Veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Um sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Pode esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Você veio me mostrar Eu sei você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei O amor que eu sempre sonhei Eu sei você é o meu anjo Eu sei você é o meu anjo Anjo E não importa quanto tempo vai passar Eu vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar O amor chegou pra mim O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Eu vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar